O som que Maringá ouve Amplitude 94.9 Mais músicas na Amplitude Uma música boa 94.9 Músicas Prêmios Notícias Interatividade Tudo isso rola na Amplitude Amplitude FM Toca mais Mais alegria Mais músicas Amplitude É música sem parar A música não para 94.9 Amplitude Aqui é o seu lugar Amplitude FM O som que Maringá ouve Amplitude 94.9 Amplitude FM A rádio que você gosta Amplitude FM Calma aí A música já volta na Amplitude Maringá tem Amplitude Tem Amplitude 94.9